A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo lançou a campanha de combate ao abandono escolar dos estudantes da Rede Estadual de Ensino, em conjunto com os criadores de conteúdo do aplicativo TikTok e da produtora Condizila. O objetivo é, com a ajuda de influenciadores digitais e falando a linguagem dos jovens, informar o máximo de estudantes sobre as potencialidades do Centro de Mídia São Paulo e como eles podem entregar as atividades, além de reforçar a importância da continuidade dos estudos e da retomada das atividades presenciais nas cidades onde já é possível. E você, o que acha disso? Deixe seu comentário, dê um like neste vídeo e inscreva-se no nosso canal. Aproveite e associe-se também ao CPP! Aproveite e associação! Aproveite e associação! E associação!